Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu tenho um vídeo incrível para vocês. Porquê? Porque é truques e dicas para o Xiaomi Redmi Note 8. Mas atenção, se tiveres um Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, se tiveres um Xiaomi, praticamente com o Mi 11, vais ficar satisfeito que possivelmente vai dar tudo no teu smartphone. Eu vou usar o Note 8, porquê? Porque é um smartphone que é custo-benefício, que eu gosto bastante, tenho aqui comigo, e é o smartphone que mais vende no meu grupo. É impressionante a quantidade de fotos que eu já vi no meu grupo a receberem todos felizes com ele. Portanto, fui eu eleito e vamos ao trabalho, que é mostrar-vos as dicas todas. Até já! Vamos dar início aos truques e dicas deste tutorial e quero-vos pedir, caso sabam de mais alguma dica, deixem no comentário, ok? Portanto, eu fico a aguardar o vosso feedback. Primeiro, a primeira dica de todas é brutal. Porquê? Porque é quando tu recebes um smartphone, é por raro teres os testes possíveis para saber se ele realmente está bom. Então, vamos inserir um código, que é o seguinte. Estrisco, cardinal, estrisco, cardinal, 6, 4, 6, 6, 3, cardinal, estrisco, cardinal e estrisco. Estou a ver? Porquê isto também não é interessante? Porque, por exemplo, vocês recebem o smartphone... É pá, deixa eu ver se aqui o touch está a funcionar bem. Escolham aqui o touch panel e fazem assim. Caso isto não funcione... Bem, estamos em apuros, não é, meus amigos? Portanto, até mesmo, por exemplo, que estão a vender um smartphone ou estão a comprar um smartphone a um amigo ou de alguém, é importante saber se isto está a funcionar bem. Imaginem que estão a comprar algo que está já estragado. Portanto, tem mais testes para fazer, mas fica aqui a dica. Para sair, é só clicar no Power e depois é só voltar outra vez e assim vai aparecer aqui os botões para vocês conseguirem sair. Caso contraiam, não conseguem. Portanto, primeira dica, já está. A segunda dica é muito porreira, principalmente para aqueles que querem fazer uma partilha do que estão a ver no ecrã. Basta os três dedos, fazem assim... E já fiz o print para depois mandar-se para os tuos amigos ou quem tu quiseres, ou até guardar mesmo só uma informação que estás a ver. Outra dica é, queres aumentar o desempenho do teu smartphone. Eu sei que ele já é rápido, seja que o smartphone de 70s, RAM e Note 8 Pro, RAM e Note 8, etc, etc. Mas, se tu queres que ele fique mesmo rápido, eu aconselho isto. Estás a ver quando tu abres e ele faz estas transições. Vamos desaparecer com as transições. Eu não gosto, principalmente, porque faz mais lento quando tens muitas aplicações ligadas. Então, vamos desativar. Para desativar, tens que ir a parte sobre o telemóvel e clicas aqui, versão MIUI, carregas várias vezes. Até a dizer, já és programador. Aqui já diz, já não é necessário porque eu já sou programador. Já fiz várias vezes e já passou para programador. Quando passa para programador, voltas para trás e vens aqui onde diz, Contas de funcionalidades especiais, definições adicionais, é exatamente, opções do programador. Vens aqui abaixo e vais à procura onde diz transições, algo deste género. Exatamente. Escala de animação, janela. Escala de animação, transição. Pronto. Estão a ver, está 1x, 1x significa que tem que passar isto tudo para 0. A animação desligada. E também, com isto, vão poupar bateria. Ok? Portanto, vejam agora. Viram? Abrir é muito mais rápido. Deixa de fazer aquelas... Olha aqui. Música. Abra logo. É muito mais rápido e vão poupar bateria. Vamos à quarta dica que tem a ver com o ecrã. Definições. Clicam ecrã. E tem aqui, mesmo em baixo, ecrã de bloqueio. Esta, vão encontrar o modo de bolso. O modo de bolso, para quê que serve? Para quando vocês que têm o smartphone no bolso, e andar para um lado e para o outro, evita com que ele telefone para outras pessoas, abra aplicações sem querer, e evitam... Pronto, chatices. É mesmo assim. Portanto, o modo de bolso, ativar. Só clicar aqui. Outra dica, que é logo a quinta, é iniciar a câmera com o botão volume menos. Para quê que serve? Para ser rápido, terá uma fotografia. Para que não percas aquela fotografia perfeita. Então, está aqui, está fechado, e queres terá uma fotografia rápida. Duas vezes aqui, no menos. E o que é que vai acontecer? Liga logo a câmera. Viram como é fixe? Portanto, fecha. E tem uma boa... E pronto, já está. Portanto, ativado, funciona logo, de imediato, a câmera. Deixa eu ver aqui o nosso amigo. Ei! Vamos à dica número 6, e é essencial, principalmente para aqueles que têm amigos com smartphone exatamente igual. Então, para aí acabar, enganos, vamos à zona do ecrã, vamos ao ecrã de bloqueio, e vamos dizer o info do proprietário no ecrã de bloqueio. Então, eu já tenho aqui escrito Milion Blocks. Vou... Eu já tive aqui a fazer pré-definir isto, não é? Para ser mais rápido. Mostrar a assinatura do ecrã de bloqueio, e selecionar aqui em cima. Ok. E agora? Imagina, vais pegar no smartphone, e o que é que diz aqui Milion Blocks? Podia ser Pedro, podia ser o que vocês quiserem, mas ao menos, quando pegarem no smartphone, quase assim, sem querer, já sabem, dizem logo, ei, este é o meu. Vamos à sétima dica que tem a ver com o modo de leitura. Gostas de ler muito no smartphone, e ficas com a vista cansada, então tens que ativar o modo de leitura. Este modo de leitura ativa as cores mais quentes, e faz com que haja um relaxamento dos olhos. É só clicar aqui, e fica ativado. Também tem outra coisa porreira, que é a oitava dica, que tem a ver com o... Vou tirar aqui, pronto. E o modo escuro. Há muitas pessoas que gostam deste modo, e eu recomendo para quem gosta deste tudo escuro. Portanto, modo escuro, é a oitava dica, clicas aqui, e o porreira ainda que podes fazer também, é a parte aqui, ligar e desligar, podes ativar, para que liga a terminada hora do dia, e também desativa a terminada hora do dia. Portanto, é muito porreira, e fica assim com os menus todos muito à frente. Querem ver? Ora. E para desativar também, é fácil, outra vez ao mesmo sítio, e depois, vão aqui, modo escuro e desativam. Pode ser que gostem, fica também aqui uma dica interessante. E vamos à dica 9, que tem a ver com... Isto é alguns smartphones da Xiaomi, pode funcionar, ou seja, tem que ter o infravermelho. Este smartphone tem o infravermelho, e é porreiro, porque através deste infravermelho, eu consigo controlar vários equipamentos, e vou aqui, portanto, onde é que fica? Muito simples. Vamos às ferramentas, e está aqui, Mi Remote. Está quase escondido, mas ele existe. E depois diz, adicionar, controle remoto. Clicam, e depois vai aparecer uma panopla de vários artigos de TV, ar-condicionado, etc. E podes controlar através do smartphone, evitando, tens que usar o comando tradicional. Porreiro, não é? Décima dica. Tem a ver com o duplo toque no ecrã. Para que serve? Ao clicar duas vezes, vai ligar o ecrã automaticamente. Vens aqui ao ecrã, na parte das definições, e depois selecionas. Ecrã de bloqueio. E depois diz aqui, toque duplo no ecrã para despertar. Clicas ali. Para que serve? Então vejam só. Sem levantar, ele já está automaticamente a ligar o ecrã. Porreiro, não é? E aqui vem outra sequência, que é a décima primeira dica. Que é levantar o smartphone para ligar o ecrã. Isso, ou ativar, como é que tu o fazes? Vamos outra vez àquele menu, onde diz ecrã de bloqueio. E selecionas, levantar para ligar o dispositivo. É mesmo logo acima da outra dica. Clicas aqui. E agora o que é que vai acontecer? Basta levantar o smartphone e automaticamente ele liga-se. Aqui tem outra dica ainda mais especial. Tem ali relacionada também com esta. Que é, tu devias de ativar o reconhecimento facial. Eu agora olhei e ele automaticamente já percebeu que era eu. E então como é que tu ativas? Para ativar isto, vens, ou a parte onde diz, palavra passe, exato, desbloqueio facial. Pronto. Eu tenho agora isto ativado. Desbloqueio facial. E eu recomendo que vocês ativem isto. Porquê? Porque agora, quando tendo o desbloqueio facial ativo, eu o que vou fazer é simples. É só olhar para o smartphone quando o levanto logo de imediato. Portanto, vejam. Faço assim. E agora olho. E ele reconheceu. Viram? Significa que faças tudo logo de uma vez. Portanto, é quase 3 em 1. Nesta dica de seguida em que é décima, décima primeira e décima segunda são muito importantes. Dica número 13 tem a ver com as notificações recebidas através do ícone aqui no topo. Estão a ver ali o Gmail ali no topo. Pode aparecer mais caso se recebam mais notificações. Mas isso tem que estar ativado. E nem sempre está ativado. Tem que ir à parte do ecrã, depois diz em detalhe e barra de estado. E depois tem que ter isto ativado. Mostrar ícones para as notificações recebidas. Clicam. Estão a ver? Desapareceu ali. Mas se eu clicar, outra vez, aparece ali no topo. Estão a ver? É importantíssimo e dá imenso jeito para o dia-a-dia. Vamos agora para a décima quarta dica. Que tem a ver com o ecrã infinito. O ecrã infinito é muito fácil. Tem que ir aqui ao ecrã e vão à parte onde diz ecrã infinito. Este ecrã infinito, para o que serve? Para vocês desaparecerem com estes botões aqui em baixo e clicam aqui gestos do ecrã inteiro. Podem, por exemplo, aprender já agora. Para aprender como é que isso funciona. E para que é que serve deslizar do fundo rapidamente. Portanto, para cima. Viram? Boa. Deslizar do fundo e parar. Deslizar do fundo e parar. Pronto. E assim abrem aplicações recentes. Portanto, acho que já dá para perceber. E vamos voltar anterior em ecrã infinito. Para desativar, basta eu voltar a este menu outra vez e fica outra vez com os botões aqui em baixo. Mas há quem gosta do ecrã infinito e gosta destes movimentos. Eu pessoalmente não estou muito habituado, mas quem gosta fica aqui a recomendação. Vamos então à 15ª que é a dica de ver o gravador de ecrã. Não é preciso instalar nenhuma aplicação para fazer isso porque a Xiaomi já tem isso incluído. Vamos às ferramentas. Clicamos gravador de ecrã. Gravador de ecrã. Clicamos. E basta clicar aqui para começar a gravar o que se está a passar no ecrã. Tudo o que eu fizer, ele vai estar a gravar. E depois, se eu quiser parar, clica aqui. E fica gravado neste escantinho aqui. E depois posso partilhar com alguém que não queira alguma coisa que eu esteja a gravar e que esteja a acontecer. Pois, neste mesmo seguimento destas dicas, vamos à 16ª dica. Que tem a ver com o Turbo. Uau, vocês vão entrar. Se vocês gostam de jogos, Android e tal, vocês vão aqui a funcionalidades especiais. Game Turbo. Game Turbo serve para vocês acelerarem mais o smartphone para ficar otimizado para jogos. Portanto, adicionar jogo. E ao adicionar jogo, pronto, seleciono este. E automaticamente, o que ele vai fazer, fica aqui um jogo com mais otimizado que um sucesso. Viram? Significa que, quando vocês jogarem este jogo, ele vai usar todos os recursos para que corra ainda mais rápido. E às vezes, se vocês tiverem algum jogo que gostem, assim não vão ter problemas. Fica mais otimizado só para este jogo. Vamos então para a 10ª dica. Tem a ver com espaço duplo. É mesmo no mesmo menu que fomos há bocado. Funcionalidades especiais. E tem aqui o segundo espaço. Para que é que serve o segundo espaço? O segundo espaço serve para tu teres outra. Imagina que a tua irmã usou o teu smartphone. Ah, queres usar o meu smartphone? Então, usou duplo espaço. Para quê? Para ela ter as suas próprias aplicações e não interferir com as tuas. É assim. Ela vai para o seu espaço e quando tu utilizas o teu, vais para o outro. Se queres voltar outra vez, trocar. E também tens que usar a impressão digital para voltar para esse mesmo espaço. O que está muito bem pensado. E nesta mesma dica, é o que eu digo. Vocês, por exemplo, se tiverem, por exemplo, um airman que quer usar o Instagram, vocês podem usar o Instagram e ela usou o seu e não há interferências. Olha aqui, já agora, seguem o meu Instagram. Já tem mais de 22 mil pessoas. E conto lá imensas coisas porreiras, dicas e gadgets. Enfim, é loucura. Vamos então para a última dica? Vamos sim. A última dica tem a ver com a descrição. Vejam na descrição. Eu vou deixar lá umas aplicações muito porreiras que vocês utilizarem no vosso smartphone. Alguns complementos para que ainda tenham mais proveito e tenham ainda mais performance. E agora fica a minha pergunta. Qual foi a dica que tu gostaste mais? Eu, pessoalmente, gosto muito da 3, que aumenta a performance do smartphone e também reduz o gasto da bateria ao longo do tempo, vocês vão perceber. Portanto, está tudo dito. Hey, já viste os erros do vídeo? Isto deu bastante trabalho. Estava difícil, mas acho que valou a pena. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou para casa. Vai para casa, mas assim não dá. Uh, meu... Um, dois, três, 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 um, dois, três... É agora. É, é agora. Agora. Se calhar não vou filmar amanhã. Lá. Vamos. É agora. É agora. Acabou. É agora. Estes não saem. Se calhar não vou ficar aqui a noite toda. É a última vez. Mas se não for, eu faço à minha. Bem, agora que termino o vídeo, fica a sugestão. Conheces as novas impressoras Xiaomi e Huawei? Não conheces? Elas fazem realidade aumentada. Ainda por cima, só com uma simples foto. E esta foto tem uma coisa brutal, que é, tu podes fazer tudo sem tinteiro. Elas não precisam de tinteiro, é verdade. É por aquecimento. Não estás a perceber nada? Então vá, não te preocupes. É só clicar aqui ao lado e começas o próximo vídeo. E ficam mais duas sugestões, que é, queres subscrever o meu trabalho? Ou seja, os próximos vídeos que eu lançar, ficas a conhecer tudo o que vem por aí? Então vá, é simples. Está aqui, na minha foto, é clicar em cima e subscreves. Outra coisa, gostaste do meu trabalho também? Já agora, dá aquele like, ok? Então vá, que leia graça e até uma próxima.